Boa tarde a todos, boa tarde a todos que possam nos assistir. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Estamos com o projeto APL 037-2022, que já está tramitando pelas comissões, onde podemos sim, esse projeto, dar transparências na fila de matrícula, nas EMEIs e nas EMIIs, que são Educação Infantil e Educação Infantil Integral. Então, esperamos que possa passar pelas comissões tramitando e essa casa aprove. Também quero parabenizar a Igreja Rasgando o Céu pela iniciativa para a arrecadação de alimentos, roupas e demais necessidades da cidade de Petrópolis em parceria com a Igreja AD Renovo, a Víniter e a Igreja Batista do Estoril. Então, fica aí esse recado. A arrecadação está sendo feita em vários pontos da cidade e também ali na Rodrigues Alves 2350. Então, parabenizo aí em nome da Igreja Rasgando o Céu, o pastor William, sobre essa iniciativa. Que Deus abençoe esse ministério e que sempre digo, a igreja tem que ser igreja fora da igreja. Vamos lá. Podemos sim pôr a primeira foto aí. Quero falar um pouco do Rio Batalha. Estivemos ali na Estrada Velha novamente, Bauru-Piratininga, com o engenheiro florestal. Pode parar nessa, por favor, um pouquinho. O engenheiro florestal ali, Gabriel Mota, que sempre está empenhado para ajudar o Departamento Água de Esgoto. Esse engenheiro tem que ser escutado ali. Estamos sempre batendo na mesma tecla. Pode ir soltando. Aí é a Estrada Velha. Aí é onde é o talude da ferrovia. Pode ir passando as próximas fotos. Aí, dá uma paradinha aí. Esse talude aí é onde a antiga linha ferre ali do Rio Batalha. Que ali ele nos indicou, ele nos explicou, o Gabriel ali, o engenheiro florestal, que aí são 30 hectares, que possivelmente pode armazenar ali aproximadamente 300 metros cúbicos de água. Então, ali nesse local, logo embaixo do talude, já dá para ver a estação, a ETA, né? E ali já tem meio metro de água também. Então, eu acho que uma ação ali preventiva já no mês de fevereiro para ajudar a escassez da crise hídrica, limpando, desastoreando esse local, já vale a pena. E segundo ele, pode pôr nas próximas fotos, a hora que finalizar. Segundo ele, um projeto aproximadamente, são 20, né? São 20 mananciais do começo do batalha até o final, que poderia sim ser recuperado, né? Em parceria com os produtores rurais, os sítios ali, e um custo de 10 milhões. E hoje escutamos aí um projeto que o Dai Predente pôr em prática de 100 milhões. Então, acredito que vale a pena sim. Ninguém está inventando a roda, eu acho que vale a pena conversar e realmente conhecer esse local, que é um local que já está feito ali, o talude, né? Já tem um represamento, então vale a pena ir até o local. E isso que eu peço, já fiz um ofício também. E estou aguardando a resposta do Departamento de Água e Desgoto. Vamos lá, pode pôr a próxima, por favor. Aí também a reunião que estivemos ali no Jornal da Cidade. Acho que é a última do Rio Batalha. Aí também, agora de pouco, o nobre vereador falou da Bernardino ali. Estivemos também no dia 9 de janeiro ali com o Cláudio, que ele acabou de citar o nome aqui, o Marcos e o Henrique. Pode pôr na próxima. Ali o Henrique. Estivemos ali. Acionamos o presidente do Dai presencial. Pode pôr na próxima, por favor. No dia 12 do 1. Aí é o problema que foi relatado aqui. Há 25 anos tem o Joaquim Guilhermes. E acredito que 25 anos tem esse problema ali naquele local. Então, parabenizar o Dai pelo empenho, né? E como foi apresentado já o laudo, que realmente precisava trocar a galeria. Pode pôr a próxima. Aí o ofício que fizemos no dia 12. Pode pôr a próxima, por favor. Aí o presidente do Dai esteve ali em janeiro. Pode dar sequência. E agora o caminhão chegando na sexta-feira, como já foi anunciado aqui, pela luta do novo vereador, que também é morador daquela região. Vem lutando em 2020. Mas também fizemos parte aí para contribuir para a melhoria aí dessa avenida, né? Na quadra 30 aí da Bernandinho de Campo. E como também foi anunciado o recap, o executivo vai estar fazendo. Aí a Viviane também, que é moradora. Estivemos com a TV Câmara ali. Pode pôr no aí? Vamos mais. E eu acho que tem as imagens da obra. Voltei na sexta. Fui na sexta. Voltei no sábado. Aí pode parar nessa, por favor. Então fica aí o nosso agradecimento por mais esse empenho do Departamento de Água e Esgoto, que tem nos recebido sempre, sempre estão estando na rua. Isso que é o resultado, que a política tem que viver de resultado, como sempre digo, né? Vamos lá. Aí é na rua, ali é Joaquim Gonçalves Soriano, na quadra 5. Então, ó, solta essa imagem. Acho que está misturada aí. Mais uma, por favor. Aí para nessa. Essa aí é o estradão ali do Parque City com a Vila São Paulo, com bairros adjacentes. Sempre estamos pedindo a manutenção. Agradecer a Secretaria de Obras, né? Para a terraplanagem. E também a SEAR pela limpeza dos entulhos. É um problema crônico. Como sempre digo, tem que haver a denúncia pelos moradores. Senão não dá conta. Daqui a dois meses está tudo sujo novamente. Acho que pode pôr aquela próxima imagem da árvore aí. Isso aí. Então, aí é na Joaquim Gonçalves Soriano, na quadra 5. A Forte Pave está ali fazendo o serviço de pavimentação e de calçada. Pode pôr na próxima. São três árvores, ó. Pode, naquele poste tem o... Pode, volta um pouco na outra aí. Naquele poste a calçada e tem essas árvores aí, tem que ser retirada pela SEMA. Fizemos um ofício também. Pode pôr na próxima. Tem uma árvore seca aí. Já encaminhamos também o ofício. E também tem um problema aí nessa rua. Pode ir pondo aí um poste que está no meio da rua. A empreiteira aí já acionou a CPFL e também mandamos lá um ofício pelo gabinete, né? Um protocolo para pedir a retirada desses postes aí que está atrapalhando finalizar essa grande obra aí. São, segundo moradores, sete anos de luta aí para conseguir esse recape. Emendas aí que chegaram e a gente contribuiu com a Associação de Moradores e o apontamento para estar asfaltando aí. Vamos lá. Pode pôr a outra, por favor. Aí estivemos ali no Ricardo Ardes entregando também a moção de aplausos. Vale de herança ali da pousada, da pousada 1, Vila São Paulo. Tem a Romilda, tem o pastor Ricardo, tem o Everaldo também. E familiares ali. Quero parabenizar dez anos aí desse projeto, né? Pode pôr as imagens aí. Mais uma aí. Pode finalizar nas imagens dos produtos. Então, realmente, precisa de uma atenção especial. Dez anos aí ele está... Pegam os pneus aí que estão jogados, vai reciclando, transformando em vaso e vários produtos aí de enfeite para um jardim que poderia ser utilizado na cidade como lixeiras. Então, fica aí essa foto. Parabenizar o Ricardo, tão merecido por essa moção de aplausos. Pode pôr a próxima. Aí também fizemos como vários vereadores estiveram ali no local, mas esse nobre vereador aqui sempre faz a sua parte. Fui procurado por vários moradores, como o nobre vereador esteve ali também. Essa área foi uma iniciativa do Paquembu, ali no Vargem Limpa. Estivemos ali com o Edinaldo, diretor da Sagra, que é onde ele nos informou oficialmente. Deixa eu dar uma pegada aqui. No dia 8 do 3 será inaugurada essa feira ali naquele local. E são 20 barracas. E parabenizar a Sagra, né? Reservar 20 barracas para moradores do bairro aí. Então, fica aí esse recado, né? Esse ajuste aí para todos os moradores ali. E parabenizar a Secretaria de Sagra, que vem fazendo um bom trabalho aí dentro da Secretaria de Agricultura. Este é o local. Pode pôr a próxima, por favor. Aí também é no Vargem Limpa. Pelo decreto legislativo, pude homenagear o nobre saudoso, né? Pastor Claudemir Ferreira. Nesse local. É ali também no Vargem Limpa. Estive ali para estar registrando também o local. Agradeço a oportunidade de estar homenageando o pastor, o nosso saudoso pastor Claudemir Vieira. Pode pôr a próxima. Aí é um problema crônico ali na Percival Pinheiro, no Jardim Godói. São sete fotos. Pode pôr até a última, por favor. Aí na quadra 2, Percival Pinheiro. O DAI esteve ali, abriu até o final. Realmente, essa galeria é da Obras. Já estivemos durante o mês de janeiro e agora já está no mês de fevereiro, né? Esse mesmo problema. Então, estamos, sim, conversando com a Obras. Esta semana eu vou estar promovendo uma reunião nesta rua aí, que os moradores estão desesperados. Estive ontem novamente. Olha a situação, a última foto. Acho que vai chegar. Aí o DAI também disponibilizou as máquinas, foram até a galeria para comprovar que realmente é obra. Então, a gente tem esse problema na cidade, né? Um fala que é obra, o outro fala que é DAI. Então, a gente fica nesse ambrólia e a população também. Por isso que gosto sempre de estar presencial para ver o que está acontecendo. Para nessa aí, meu querido, que é outro assunto. Então, fica esse registro para os moradores ali da Percival Pinheiro. Aí também, vamos lá. Aí também é no rua, aí, essa imagem aí, de ontem. Olha como está a rua lá. Então, hoje falei com o secretário de obras e vamos estar promovendo uma reunião lá para definitivamente resolver esse problema, né? Vamos lá. Aí também, mais uma. É no Jardim Petrópolis também, vários problemas na cidade inteira, como todos os vereadores. Mas aí, encarecidamente, pedi para a secretaria hoje dar uma atenção especial, porque ele está ali há 40 anos e tem o seu comércio. Olha a situação dessa rua. Então, não vai dar tempo de terminar aqui. Peço a minha explicação. Que Deus abençoe. Logo mais, a gente vai estar apresentando o resto.